Olha o Quest de novo aqui na parada E novamente essa vai para todas novinhas Casamiga, na balada, ela dança e se acaba rebolando E mexendo a bundinha Ela já tá na brisa da bala Ela tá já na brisa da bala Ela sentiu o efeito da bala A novinha acelerada tá sentando e não para Ela já tá na brisa da bala Ela sentiu o efeito da bala A novinha acelerada tá sentando e não para A novinha acelerada tá sentando e não para Oh mulher, oh mulher, oh mulher Oh mulher, oh mulher, oh mulher Bota a cheira que apareceu suar 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 Ela já tá na brisa da bala Ela tá já na brisa da bala Ela sentiu o efeito da bala, a novinha acelerada, tá sentando e não para A novinha acelerada, tá sentando e não para Olha o Quest de novo aqui na parada, e novamente essa vai para todas novinha Casa amiga, na balada, ela dança e se acaba rebolando e mexendo a bundinha Ela já tá na brisa da bala, ela tá já na brisa da bala Ela sentiu o efeito da bala, a novinha acelerada, tá sentando e não para A novinha acelerada, tá sentando e não para Ela já tá na brisa da bala, ela tá já na brisa da bala Ela sentiu o efeito da bala, a novinha acelerada, tá sentando e não para A novinha acelerada, tá sentando e não para Ela já tá na brisa da bala Ela tá já na brisa da bala Ela sentiu o efeito da bala A novinha acelerada tá sentando e não para A novinha acelerada tá sentando e não para Ela tá na brisa da bala